Canal Reamix CDs Bora começar esse set desse jeito aqui ó Aí o Dave Somata vai começando por aqui A domingueira do Real Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe amor Oh 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 É um big show DJ! Reacendi a chama Aqui no meu coração Vai começar as emoções A evolução do robô Bora minha evolução Vindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Fala de amor Amor Eu vou arriscar Voltar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Quero ter de novo Teus beijos Quando eu apaguei Tu na piscina Minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Não esperar Me responder Liga a cobra Aceita Da família Faredão Magnífico Live Eu não sei o senhor Estar Aí de Coroçá Presente comigo Um abraço com muito carinho Não esquecer Digo Meu celular Não finge que Ele tá aqui no robô Dari meu hobby Não sou mais criança Próprio Robson Responde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar Aí eu vou começar a maltratar É só ligar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só ligar algum sinal dizendo que isso vai mudar Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Olha meu parceiro Arthur Teixeira Com a honra quando durou Um abraço pra você Arthur Vem logo pra ele Mas deu fora Davison Viguem Davison O meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vem São amores que vão São amores que vêm São amores que matam São amores que matam Eu disse que ia pegar pesado não foi? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Mas veio você E euelly E eu amo você Pela política E eu amo você Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijador se me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei que você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar E o cacai vai falar E o amor, e o amor E o nosso amor É tão lindo, é tão bom, meu amor Segurei minha mão, meu amor Tenho as estrelas do céu, meu amor Quero lhe entregar No próximo final de semana No sabadão vamos até a Vila Sorriso Em Coracir Ibirapuera recebe a evolução do robô A evolução do robô tá na área Aí no domingo Vamos até Adanideu, Águas Vindas Aquachorra recebe a evolução Bora minha evolução Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem, estou aqui Se eu te perder, meu mundo vai Nada tem sentido, é melhor nem falar Que tal um beijo agora Vai minha filha Me abraça Se eu termino agora Vai, vai, vai O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem contigo Segurei minha mão Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão As suas estupidez Já não te deixa Meu parceiro Natinho Lobato Ele que tá no berço Tá filho de rock doido Vai amanhecer comigo hoje Até cinco da manhã No ponto de show Para Kendra Vai parar, alguém Voltei chamar Quem será? Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Aonde procurar Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebeu? Não vai esquecer não Te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas aprende esse teu celular Eu preciso Perdi perdão Reconquistar seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Mas voltei Foi o que você falou pra mim Depois do sonho De um sonho ruim Beija-me Me abaste daqui Não sei Estar daqui Escuta, eu vou te falar aqui Vem cá com o DJ Vem O sonho eu perdi Eu não sei Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Os sonhos são visão E o meu coração Te chamar Eu não juro É sempre assim Os sonhos vêm Estar daqui Escuta o que eu vou te falar No sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Vem cá Meu parceiro Fabrício Urso Aí com a gente na retaguarda hoje Doidando Com a evolução do robô Alô Urso Sou de seu visão E o meu coração Te chamar Um anjo Uma de vinte e não Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não Eu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez mais Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Se eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te gero pra passar o pãozinho da cúpula A Inaleta guarda com a gente um abraço com muito carinho Eita pãozinho Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Vou morrer chamando o teu nome Vou morrer tentando apagar Dando medo do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Tô no rock do DM O DJ Devisso Mota Vivo no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca, louca! Já pra ter você Muito louca! Já pra ter você De volta pra mim Ai, Devisso Mota! Ela está de volta mais uma vez Vai tocando, vai tocando, vai tocando! O DJ Sensação do Momento Devisso Mota Escrevi o meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar não vou esquecer O teu jeito de me tocar é para sempre Descobriu, não foi? Descobriu que ser feliz é ter um favor Banho de chuva Tomar banho de chuva só nós dois É que nunca segue o rio do nosso amor Para sempre Para sempre Aí o Devisso Mota vai decorando o site do marcante logo mais Aí eu te boto o bagulho pra enganar aqui no Ponte Show Mas enquanto isso Eu vou botando pra relembrar Pra relembrar Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Teu gosto, teu sabor Como eu fui burra Tão doce Seu toque Eu quero outra vez Estarei É daquela mulher que vai procurar o homem do outro Mas não encontra Se a chuva cai O vento traz Aí ela volta E vai buscar a gaveta A noite cai A ventilação Tenta mais Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Fica perto de você Essa distância quer me matar Aí ela fica louca Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era o amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Cama Pensando em nós dois Nós dois Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Cama Pensando Pode pensar nele Pode pensar Davi Sol Vai Davi Sol Dá-lhe Davi Sol Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Tchanei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou Com o melhor apaixonante ela me... Aí era você Era você A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de... Era você Era você Me perdoe esse tempo todo sem falar Me atingir de conhecer você vivia vagabundo Parabéns parceiro Vitotti Multimarca Até que um dia dentro do outro Vou tocar mais uma pra ti As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Agora tu vai lembrar Vitotti Daquela tatuagem de amor Vai Marinho Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem bem A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor E o nome? Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Será que valeu a pena essa tatuagem? Sim, escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Eita, meu parceiro Marcelo Costa Agora tu vai lembrar, meu amor Pra cima! Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Que não está aqui E o que, filha? E eu entendo Não posso te amar Por isso tento contar O que me faz chamar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de... Dá-lhe, meu robinho Só acontece história para alguém Por isso sofro Quero me arrisar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo E olha aí, meu parceiro Amaral do Pixie Ele que, inclusive, hoje tá ao lado Do meu parceiro Vitório de Multimarcas Sem que errar Meu irmão aí tem dinheiro Quatro, cinco dias pra curtir sem parar Ei, ei, ei Sem que errar Alô, Amaral Pra cima, meu filho Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir pro coração E a esconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que controlo outro alguém Me protejo, então limito Que também já tem outra pessoa A história daquela pessoa Que entrou na guerra, mas já perdeu Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Aí o Davi Somata vai começar a atualizar Se guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo Se guerra de amor Tu perdeu Eu me rendo Eu me rendo Eita, Davi Somata Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não tem ninguém Mas não tem ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você É você, é você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E deixa na batida Toma-se no batidão Deixa no batidão Bora começar Bora começar Atualizar os BPMs Deixa na batida Deixa na batida Vai Toma batidão Toma-toma batidão Toma-gaqueado Toma-gaqueado Três, dois, um Outro Lá vai Fogo Bunga-bunga-bunga 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 Brota na treta Na alvinha Pega a visão Ih, tipo das mania Vou chegar coladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar Vou fazer um Codowel 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 E pedo do regola Depois se entra no pão Codowel Codowel E na batida Toma-se no batidão Deixa no batidão Vai E toma na batida Toma-se no batidão Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Ela quer sentar só porque eu sou tapicante Isso terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou Ela quer me traçar só porque eu sou tapicante Canta no ferrão no meio do baile e bate E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaço vai balançar Vamos lá pro canto e o balaço vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar Aguanta pro barraco, balaço vai lançar Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar, ela vai sentar Essa é a DJ Melri, produzindo o sábio Joga lá pra cima, joga lá pra cima Joga lá pra cima, joga lá pra cima Ela quer sentar, só a galera do Pai Sandu e também a galera do Clube do Remo Vai jogando lá pra cima Põe o mozinho pra cima e grita Aí tu chama no caqueado de novo Tome o rock, tome o grau Tremendo Tremendo Tudo que não gosta fica vendo Tu não sabe que é pressão E o DM vai fazendo O rock do DM Vai, vai Vai, vai Vai, KK, vai Vai, vai Tô no rock, tome o grau Tô no rock, tome o grau Joga pra cima, meu filho Vai E joga lá pra cima Vai, moleque doido Tremessinha o brilho Vai, moleque doido Tremessinha o brilho Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, agora tu olha pra ela com cara de mal Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Me olha com cara de mal Lá vai, fogo Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Vai batendo fogo Vai batendo fogo Vai batendo fogo, vai batendo fogo Ai quem ficar parado tu já sabe Toma Quem ficar parado vai levar um tá ligado Quem ficar parado vai levar um tá ligado E o sol moda tá tocando pra ninguém ficar parado O DM tá tocando pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Pra fazer o cateado, mostra que tu é doido Pra fazer o cateado Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada, ele é desguiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é fofo, aí esse cara é louco Esse cara é fofo, vai no batidão, vem no batidão, vem no batidão, vem no batidão, vai Tu deixando a batida, deixando o batidão Bota a palma da bala no chão, empina a pôr de pele E joga lá pra cima, vai moleque doido Joga lá pra cima, vai moleque doido A bala vai comer A bala já comeu Olha como a tropa tá, olha como tá o faixa Olha como a tropa tá, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chateu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir O meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chateu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Vai moleque doido Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Que ex? Que ex? Que ex? Se foda a porra toda eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E que se foda a porra toda eu vou tacar em toda você Vou tacar, vou tacar, vou tacar em toda você E deixe do meu chateu não vai mais sair Vem de guarda encaixando na sessão do toma tudo E vou vaga acelerando até tua perna Fica com a vaga Vem de guarda encaixando na sessão do toma tudo E vou vaga acelerando até tua perna Sou vaga atual, mas eu sou vagabundo Comer a ex é a melhor coisa do mundo Sou vaga atual, mas eu sou vagabundo Comer a ex é a melhor coisa do mundo Eita minha filha Toma na batida, toma assim no batidão Toma, toma no batidão Toma no batidão Não quero que ela não vai Joga, 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 joga pro menino do dom T Para, joga, 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 joga pro menino do dom E na cadela o crime é assim Tem que para e tal, começ APAREITÃO Começando por docinho Já vai for mou Entre trocas e fiela, conhece a sua lei Entre trocos e fiela, conhece a sua lei Qu virtuous, quני r e com basicir Viz para eu gay DJ Hylisson, eu mudo único Oh, único Entre tempos e ela, onde essa é sua vez? Entre tempos e ela, onde essa é sua vez? É a tropa, vai! Trapa do menino rei Menino rei, é a tropa do menino rei Menino rei, é a tropa do menino rei Vai, Davidson Mota, vai tocando As melhores sempre e as principais Pra tropa do robô É a tropa do menino rei DVD de hoje é com a sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não vou vinar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei, pensei Mas hoje eu quero, filha Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Hoje eu quero só você, meu amor Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você E aí vai passar o pesadelo do tarro Um pouquinho só de você E doidando lá, esses garçalos não dormem Essa é a tropa do tubar Fica a tropa do tubarão Fica a tropa do tubarão Pode vir piranha, joga a chota no maló Pode vir piranha, joga a chota no maló Hoje a previsão é poder a tua chota Hoje a previsão é poder a tua chota Pode vir piranha, joga a chota no maló Hoje a previsão é poder a tua chota Hoje a previsão é poder a tua chota Tá ok? Tá gostosa? Então joga tudão Vem que vem outra vez Senta pro chefão Salaquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacote Toma, 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 Toma. Ai quem sabe vai cantar, te liga só! Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu. Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico. Agora eu posso dizer sem medo, não vai se tirar o bolso do meu beijo nunca mais. Quem perde é quem traz, sempre! Quem perde é quem traz. É difícil eu ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A mim nunca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Parecia tempestade tanto raio que brotou Parecia tempestade tanto raio que brotou Soca cocarim, soca coapu Soca cocarim, soca coapu Olha eu na maluco é você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de falha aqui Pelo seu olhar de outra viver É no batidão bebê Mas do seu pesquisador é jovem bonheira Ela vem na cavalgada, toda tatuada Putara O cheiro que eu vou pôr Mas do seu pão Aintenção Quero ulilar de outra Pôr O que eu vou pôr Olhi Viver Ligio Em maio Ele Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha É meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer Não vá, meu grande amor Toda a galera do ponte do açaí, o Henrique Gama Eu sou o Marlucio, tá aí com a gente, um abraço com muito carinho, viu? Eu errei, te machuquei, te fiz chorar Meu bem, eu fui o covarde Te deixei só, eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Perdoe ele, vai Você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais Nossa história é linda A evolução do robô A evolução do robô A evolução chegou Bora minha evolução A evolução do robô tá na área Detonando o robô tá na área Detonando o som no ponte show Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando? E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Ai, quem sabe salta a voz no ponte show Vocês! Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu iria te falar Ei, amor Vem cá Pra que algo deu A gente vai casar Que ressaca ele, Léo Que começou A nossa história de amor Aí que começou 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 A nossa história de amor Aí eu vou te perguntar Tu sabe fazer o caqueado? Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com o passinho Com o passinho Do Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um obrinho No passinho do Tararau 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 Ai tu joga o obrinho Joga o obrinho Joga o obrinho No obrinho vai Joga o obrinho Joga o obrinho Joga o obrinho Sacode o obrinho Joga o obrinho Joga o obrinho Sacode o obrinho Joga o obrinho Joga o obrinho Joga o obrinho Joga o obrinho Jogo o ombrinho, sacode o ombrinho Tarararau, tararau, tô passando os machinal Tararau, tararau, tô passando os machinal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal O Pagulizone é com o DM, meu Deus Se chamaram Atidão Davição Eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama E o que amor? Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você E o que é bebê? Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilhão como o seu olhar Fala meu parceiro, Nena Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pá perfeito É o grande Nena da TF Tá aí presente comigo, olha Nena Você é o meu pá perfeito É o famoso Rui Chapéu de Belém do Pará Te liga só Ele é o lado do meu parceiro Marcelo Coça Essa galera aqui é amigo do David Somato de Infância Alô Marcelo Abraço aqui do teu irmãozinho, mano David Som Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento Aí o Vitote Multimarcas lembra dela Vai Vitote Toda a rapaziada do Jurunas Hoje comemorando o aniversário da Carol Tá todo mundo entrando Ao lado da evolução Olha o picadinho Feliz aniversário Carol Tamo junto Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Tu vai, tu vai Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Alá meu parceiro Fabrício Urso Eita aí o lado da evolução Hoje curtindo no punk show Eita Fabrício Daná Por você Convidei Alessandro Duarte Convidei Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vai Davidson, vamos! Sem parar! Você perde o meu E ele vai passar no Flavinho Hoje feliz da vida É o Roque Flávio O Roque Ele foi assistir o Leão Lá no Mangueirão Veio com muito cartão Felicidade no coração Que o time dele Saiu na frente com o pé direito Com cinco gols Pra cima! Não entendi o que aconteceu Oh menino E ele o Alisson da Goodenlook Não consigo O ciumito Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Efeitos de paixão A gente fica o pãozinho da cúpula Ela é a primeira dama Débora Efeitos de paixão E três Dois Um Vai Bruno Monteiro Samia E banda Mega Estilos A marca do sucesso Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Porque te amo tanto assim No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim De netinha mexendo com as emoções Com nosso romance A nossa história Com muita paz E muito amor nos corações Levando o nosso A memória A noite inteira Nessa festa Eu vou te amar Despendar os teus mistérios E sonhar Do mega preferido Porque te amo tanto assim Porque te amo tanto assim Tô super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz É evolução, amor Eu te amo A evolução do robô Dar a área Eu te amo tanto Que nem sei dizer Bora, Rock Flávio! Porque te amo tanto assim Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Ah, era marcante Que tu queria? Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer É pra machucar o fundo do coração Guardo o peito Tanta saudade E o que, amor? Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois E olha, meu parceiro mestre Então Aí com a gente também Curtindo Um abraço com muito carinho Falou, meu mestre Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Deus As melhores e as principais Aqui Dá-lhe meu robinho Eu me entrego ao seu jeito E eu Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Toda a galera Da equipe cabanagem Também doida com a gente Um grande abraço com muito carinho Aqui do TM Com os olhos não lhe vi Toda cabanagem Foi com o anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Então toma mais Toma mais Sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom Se tu quer macho vai tomar Foi com o anjo do amor Foi com o anjo do amor Foi com o anjo do amor Me dê mais Davison DJ Davison Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais Eu nem sei Alô, Vitate Murcho Marcas Tu lembra dessa aqui, maninha? Eu sei que pensa, eu sei que pensa Se você pensa, pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo, tem que esquecer Aquele amor entre o seu Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tem o meu retrato Escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Que a fila não Passou por mim Não quis falar Vendendo ser outro rapaz Não faz chorar Se eu fiz mim também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim Não quis falar Vendendo ser outro rapaz Não faz chorar Se eu fiz mim também Que te esqueci Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão Ai, tu chama a mulherada agora, vai Bola pra frente, rapaz Briguinha tá boa Briguinha tá boa Briguinha tá boa Porra, se não dá Briguinha tá boa Briguinha tá boa Briguinha tá boa E para detonando Para detonando Três, dois, um Agora vai Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Na construção Estourei logo o Xandão É de medo tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não existe, eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prada O som de abaixo e tuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Sobe na nave Com o copinho bem suave Vem com nós curtir o baile É as balete que comanda aqui Sou linda menina Sou da balete no clima Linda sensual do jeito que os moleques piam Sou linda menina Que chega roubando a cena Calcada tá de olho e a balete não esquenta Sou linda menina Sou da balete no clima Linda sensual do jeito que os moleques piam Sou linda menina Que chega roubando a cena Calcada tá de olho e a balete não esquenta As novinhas ficam loucas É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Toma picada, toma picada Pode copiar, pode vir com uma bazuca Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Que saudade porra nenhuma O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele pode empurrar, 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 empurrar Joga pra cima, joga pra cima Empurrar, 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 empurrar Olha só, olha só, olha só Essa batidinha é maneira Alô, Cacá e o Wi-Fi Quem diria? É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é do... Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é do... Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que me fez sofrer? O que me fez sofrer? Uh... O que me fez chorar? O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer? Uh... O que me fez chorar? Agora vai pegar O que me fez sofrer? Uh... O que me fez chorar? Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense É DJ Belga Quem tá casado, eu fico em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeado, eu te gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem na vena 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 v Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha vem, vem A novinha vem, vem A novinha vem, vem A novinha vem, vem Tome o rock, tome o grau Piano, tome, vendei, viciou, morta Tudo de novo, tudo de novo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Pega a visão, pega a visão Pega a visão, vai Tá dominando tudo Quem não gosta fica vendo Tu não sabe o que o Davidson O Davidson Tá fazendo Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vem, vem Vem, vem Tô no rock, tome o grau Tô no rock, tome o Ela quer sentar Só porque eu sou tapicante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou Ei, novinha Ei, novinha Ela é safada Ela quer me dar Só porque eu sou tapicante Eu tô no terrão No meio do baile E que depois de um tempo Isso vai mudar Vamo lá pro canto E o balaco vai Vamo lá pro canto E o balaco vai Vamo lá pro canto E ela vai sentar 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 No batidão, no batidão No batidão, no batidão No batidão, no batidão Ai, tu bota a bala pra comer A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os faixas Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do nosso jatão não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do nosso jatão não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Se com o balão ela fica louca Com a bunda ela sobe em tese Imagina ela com o black Ainda tô, ela tá black Deixa eu falar, fudeu Na tua mente estou eu Quando tu menos esperado Não lembro que aconteceu, mulher Aí a trama do robô vai invadindo Hoje é do pequeno do real Aqui no ponte show E a parede a gente pega A missão da dona do som E hoje até cinco da manhã Ela vem pro rock do DM Ela vem mamando sem parar Aí tu já viu Peguei ela atrás do robôzão Robôzão Ela vem me dando sentadão O robô Muito bem Igual ela eu acho que não tô Igual de quatro novinha Você é sensacional Grava cheia do pó Grava cheia do pó No copão vai Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô É DJ do Nick Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bote tá poderoso No peco do fuzil Ela vai sentar de novo Retalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Sem mexer com a minha dama Aí tu chama ela, chama ela Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Aí só quem já esqueceu do ex O da gente vai dar lição Se tu fosse mil grau não era ex Era tu Se tu fosse mil grau não era ex Era tu Se tu fosse mil grau não era ex Era tu Se tu fosse mil grau não era ex Era tu E joga lá pra cima Joga e dá lição Sal, sal Joga pra cima e vai dando sal Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Eu e sua moda tá tocando Pra ninguém ficar parado O DM tá tocando Pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido Pra fazer o caqueado Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai Vai tremendo vai Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada Ele é desguiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é fofo Esse cara é doido E esse cara é doido Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia aí, se esse que eu tinha um ex Que ex? Que ex? E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Tem gente guarda, encaixando na sessão, não toma tudo Eu vou pagar acelerando até que a perna fica bomba Tem gente guarda, encaixando na sessão Aí o bagulho doido de novo, Vitote Tô com a atual, mas eu tô com a capulho Com minha ex é a melhor coisa do tempo Tô com a atual, mas eu tô com a capulho Com minha ex é a melhor coisa do tempo E na batida, deixa ele no batidão Deixa ele no batidão, deixa ele no batidão Deixa ele no batidão, vai! Agora tu vem no caqueado, vai! E toma caqueado, toma, toma caqueado Toma caqueado, toma caqueado E na batida Pega, 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 pega Pega, 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 pega O batido Com caqueado, tá na hora do caqueado Tá na hora do caqueado Muito caqueado, vai! E joga lá pra cima Só quem tá feliz Joga lá pra cima Só quem não tem hora pra chegar em casa Ei! Tem visão mata tá mil grau, com ele não tem feescura Toco rock doido que hoje loucura Loucura, 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 loucura Não tem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Quando eu chego no rock, ela vem me pede vara Sabe que eu sou o rei, zero onda revoada Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, 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 toma bala Loucura, toma bala, loucura, toma bala Loucura, 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 loucura Tem visão mata tá mil grau Tem bebê de hoje é com sua foto Foi o tempo que o nosso amor era Não dá pra acreditar que me amou, que se doou Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não combina, nós dois com solidão Tu jura? Juro que não foi minha intenção O ventilador parou Marcelo o show vai danizar Mas o que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Só um pouquinho né amor Não dá aquele jeito que você merece Você quer uma retada do top Eu tô quer porra dinheiro de lá Não bate, 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 não Toma uma retada, toma uma retada do top Eu tô quer porra dinheiro de lá E doidão E joga lá pra cima Só quem tá feliz Joga lá pra cima Bora sacudindo 3, 2, 1 Se brigar Os pit vão pegar Se brigar Os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Vai Vitão Ela chega pisca quando faz Literalmente um corpo de abraço Peguei ela atrás do caminhão Pra cima Só vem me dando sem batom Tremendo, 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 tremendo Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Tá ok? Já gostas então? Joga tutão Fé que vem Outra vez Cê tá pro chefão Sabe que antes de biquíni Tava na pressão Tava querendo rever No batidão vai Toma, 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 toma Ai tu vem doida Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Ele vai pra frente e vai fazendo caqueado Ele vai pra frente e vai fazendo caqueado Spitbutton furioso fazendo cara de mal Spitbutton furioso fazendo cara de mal Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Peguei ainda Vou mandar pra elas Bandida no caquiado Olha o Pac-Man, olha o Super Mario As noviadinho da Navara O viadinho vem Tem viadinho ensina essa dancinha Faz o caquiado da pantalha Olha o cereginho Faz o caquiado da pantera cor-de-rosa Ai quem sabe faz o caquiado vai E faz o caquiado da pantera cor-de-rosa Faz o caquiado da pantera cor-de-rosa Lohantó que ama põe o caquiado Lohantó que ama põe o caquiado Lohantó que ama põe o caquiado Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo Muito brabo Me chama no Maticão Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Aí meu parceiro Ele tá na hora 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 Ele vai conseguir Logo em seguida A gente vai até 5 da manhã Hoje Aí o Davi Samata vai se despedindo Com chave de ouro Valeu PC Vou contar a minha história de amor O único que tem dinheiro aqui é o Vitote Multimarra O único que tem dinheiro aqui é o Vitote Multimarra O único que tem dinheiro aqui é o Vitote Multimarra Pra que algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor A nossa história de amor